É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra É o DJ Vittinho de novo Mas dizia o DJ Vittinho, sucesso com a mulherada Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Vem com xerecão esfregando no fuzil Esfrega esfrega piranha puta que pariu Você vem com o bucetão esfregando no fuzil Esfregando no fuzil Vai sentando vai cachota Vai sentando vai cachota Vai sentando vai cachota Mas safada eu sei que tu gosta Vai sentando, vai cachorro Vai sentando, vai cachorro Vai sentando, vai cachorro Vai safado que eu sei que tu gosta É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra É o DJ Vitinho de novo Mas vizinha de DJ Vitinho, sucesso com a mulherada Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Vem com o xerecão, esfregando no fuzil Vem com o xerecão, esfregando no fuzil Esfrega, esfrega, piranha puta que pariu Você vem com o bucetão, esfregando no fuzil Você vem com o bucetão, esfregando no fuzil Vai sentando, vai cachorro Vai sentando, vai cachorro Vai sentando, vai cachorro Vai safado que eu sei que tu gosta Vai sentando, vai cachorro Vai safado que eu sei que tu gosta Vai sentando, vai cachota Vai sentando, vai cachota Vai sentando, vai cachota Vai safada que eu sei que tu gosta